É provável que conheça a história daquele velho lenhador campeão absoluto, largamente conhecido. Quando apareceu certo jovem forte lenhador para desafiá-lo, ele aceitou prontamente. Iniciado o embate, o jovem pôs-se desesperadamente a cortar madeira. De vez em quando olhava ao lado e notava o velho sentado. Seguia feliz manuseando seu grande machado, crente que o velho estava cansado e que seria fácil vencê-lo. Mas quando a lenha cortada foi medida no final da competição, o velho ganhou disparado. Surpreso, o jovem quis saber. Mas como se eu o vi várias vezes sentado, descansando, enquanto eu golpeava com toda a força árvores? Engano seu, explicou o velho. Eu não estava descansando. Eram apenas pausas estratégicas para afiar o meu machado. Interessante a história, não é? Pausa estratégica. Será que você não está precisando de uma? Se não agora, precisará qualquer dia desses para ajustar o rumo das coisas. Acontece que estamos vivendo em um mundo caótico, em uma tremenda correria. Demanda daqui, demanda dali, carreira, filhos, amigos e tantas coisas mais. Tudo vai nos levando de um lado para o outro, como uma corrente em um oceano. Isso faz com que a gente seja carregado e levado para alguma direção que não exatamente a que escolheríamos, se tivéssemos tido a oportunidade. Por isso é que essas pausas são muito importantes para que você ajuste o rumo do seu barco, para que afie o seu machado e volte a cortar as árvores. A pausa estratégica não é ociosidade, sim paradas regulares para que você possa fazer os ajustes das coisas. Pause, pense e só então prossiga. Por isso eu recomendo, quando sentir-se perdido e sendo levado por alguma corrente, lembre-se da história do leandor. O jovem e forte usou as suas próprias energias vitais, enquanto que o fio bem afiado do machado do velho, poupou energia e cortou mais madeira. Nenhuma ferramenta de corte trabalha sem ser afiada. Sim, resulta em vantagem usar de sabedoria e pausar. Pausar estrategicamente é refletir sobre a carreira, valores, rumos, sonhos. É visualizar a cena do seu filme e poder mudar alguma coisa que não lhe agrade. É olhar para a tampa do seu quebra-cabeça. Pausar para fazer os ajustes necessários. É questão de sabedoria. Pausar para afiar a ferramenta é ser estratégico.